Olá, café. Posso consumir café? Gente, café é tão falado hoje em dia. Sempre, né? Café é um líquido, né? Uma bebida que está presente na nossa vida, assim, o dia inteiro e a vida inteira. Então, café, Camila, eu posso, eu sou diabética, eu posso tomar café? Pode, gente! O que vai fazer mal? Vai fazer mal se você tomar uma garrafa de café no dia inteiro. Vai fazer mal porque o excesso faz mal, então não é porque é um cafezinho que não vai fazer mal. Então, uma xiclinha de manhã, uma xiclinha à tarde, assim, no máximo, já está ótimo. É três xiclinhas por dia e olha lá, certo? Não precisa consumir em excesso. Se você tem problemas no coração ou alguma coisa assim, tome cuidado porque tem cafeína. A quantidade de cafeína vai ser mínima pelo fato de você estar consumindo aos poucos, poucas quantidades. Então, não vai fazer tanto mal, certo? E tem estudos que mostram que a cafeína, ela ajuda no transporte de glicose no nosso corpo. Então, ela mostra que tem uma capacidade de mandar, de ajudar a ligar a outras partes do nosso corpo através do consumo de café, certo? Então, sim, ele ajuda, ele ajuda a reduzir uma resistência à insulina. Então, não é por isso que você vai beber café o dia todo, é por isso que você vai manter só com um cafezinho num horário ou no outro e manter o equilíbrio, certo? Esse efeito, ele é capaz de transportar a glicose pra dentro das fibras musculares. Então, isso é uma coisa muito boa. Então, entenda, o café, ele faz bem sim. Se você gosta, não vai ter problema de você tomar. Porém, se você tem outras complicações e essas outras complicações te impedem, sim, aí você tem que evitar. Então, sempre pensem no diabetes, que é o que eu tô falando aqui. E pensem no que você tem a mais do que o diabetes. Então, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, curte, compartilhe e deixe seu comentário aqui. Muito obrigado.